Hoje nós vamos falar de um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, Os Outros de 2001. Então, se você também é fã dessa obra e quer entender melhor o universo desse filme, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem interessante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo que será bem legal ter você conosco e deixe o seu like no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Os Outros é um filme de terror barra suspense que foi lançado ali em 2001. Eu assisti esse filme na época de seu lançamento, eu tinha ele em VHS e simplesmente me apaixonei por essa obra. Desde a primeira vez que eu assisti. E desde então, esse filme sempre esteve na minha coleção. Eu tive ele em VHS, em DVD, em Blu-ray. É um filme que faz parte da minha história. E na época de seu lançamento ele causou muito por conta do seu final surpreendente, né? Aquele grande plot twist. E ele foi muito comparado, inclusive, com O Sexto Sentido. Um filme de 1999 que também gerou muita polêmica por conta do seu final surpreendente. Mas, os Outros, ele tem uma história própria. Embora ele tenha vários elementos ali do M. Night Shyamalan de O Sexto Sentido, ele é um filme que tem a sua própria história e funciona muito bem até os dias de hoje. Recentemente, esse filme completou 22 anos de lançamento. E ele continua muito bem. A história funciona, o plot twist funciona. As atuações são impecáveis. E nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Nem preciso dizer que aqui estamos repleto de spoilers, tá? Então, se você ainda não viu o filme e não quer ter spoilers, assiste o filme primeiro. Ele está disponível no catálogo do Prime Video através do canal da MGM. Eu tenho algumas teorias que eu quero compartilhar com vocês. E também vou explicar o final pra quem não entendeu muito bem o que rolou no final do filme. Em uma remota e nebulosa ilha, vive Grace, interpretada por Nicole Kidman, e seus dois filhos. Novos empregados chegam para ajudá-la a administrar a imensa mansão em que vivem. Mas há um grande detalhe. Seus filhos sofrem de uma doença rara em que não podem ficar expostos à luz. Grandes e grossas cortinas cercam o ambiente e as crianças do mundo externo. Esse filme é dirigido e escrito pelo chileno Alejandro Amenábar. E fez muito sucesso lá fora com vários filmes como, por exemplo, Abre Los Orros. Que depois nós ganhamos um remake americano que é Vanille Sky com Tom Cruise. E ele fez outros filmes memoráveis também, por exemplo, Ágora, que é interpretado pela Rachel Ways. Que eu acho incrível, eu adoro esse filme. Então é um diretor muito criativo, que ele tem uma identidade única em suas obras. E a gente vê muito isso em Os Outros. Que é o primeiro filme estrangeiro, né, que ele dirigiu e ele mandou muito bem. Esse filme, curiosamente, é produzido pelo Tom Cruise. E ele, na época da produção que o filme começou a ser desenvolvido, ele ainda era casado com a Nicole Kidman. Mas, a partir ali do lançamento, eles já tinham se divorciado. E, olha, foi uma das melhores decisões da vida da Nicole Kidman ter se divorciado do Tom Cruise. E Os Outros foi muito importante pra ela. Porque é um filme que ela concorreu ao Globo de Ouro, de melhor atriz drama. O que é muito interessante pra um filme de terror. Que a gente sabe que, né, as pessoas simplesmente ignoram esses filmes de terror em premiações. E é um filme que dividiu a carreira da Nicole Kidman. E colocou ela em outro patamar de atriz. Aqui nós temos, então, essa trama que eu expliquei pra vocês na sinopse. Que é a Grace, que lida ali com as situações de morar numa mansão isolada. Junto com seus dois filhos, que tem essa condição rara de terem essa sensibilidade à luz. Então, eles não podem ficar expostos à luz solar. E apenas à luz de velas, assim, num nível bem baixinho também. Esse filme é um filme de época. Então, ele se passa ali em meados da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o marido da Grace, o Charles, ele foi lutar na guerra. Não voltou mais. Então, ficou só ela e os seus dois filhos naquela mansão gigantesca, numa ilha isolada. O filme já começa de uma forma muito angustiante, com a Grace soltando um berro logo no início do filme. E eu acho que é um dos poucos momentos onde a Grace realmente grita. Diferente de outros filmes, onde tem uma protagonista feminina. Aqui, a Grace, ela não fica gritando, né? Ela resolve as coisas através da inteligência e da lógica. E a forma dela de gritar é através do olhar. A gente percebe... Gente, por isso que eu acho que a Nicole Kidman é uma das melhores atrizes de sua geração. Ela consegue transmitir o pânico, o medo, o pavor do que ela tá vivendo, através do olhar. Ela não precisa gritar, mas o olhar dela, aquele olhar desesperador, consegue transmitir todas as angústias que ela está sentindo. E logo em seguida, nós já vamos conhecer esses três empregados misteriosos que vão aparecer na casa. E esses empregados são o Sr. Tuttle, a Lídia e a Sra. Miles. E a Sra. Miles é como se fosse a líder desses empregados, né? Então a gente vai perceber que ela é que fala, né? Ela é que toma as decisões, enquanto a Lídia, ela é muda. E o Sr. Tuttle já é mais idoso e ele cuida ali da parte da jardinagem da casa. A Nicole Kidman, então, já é acordada com esses três empregados batendo a sua porta. Ela abre meio desconfiada, né? Porque isso é uma característica da Grace. Ela é muito desconfiada de tudo. E esses empregados falam... Olha, a gente bateu aqui e tal. Ela falou, ah, vocês vieram por causa do anúncio. Aí a Sra. Miles fala, é, por causa do anúncio. Ela, ah, tudo bem. Não esperava que vocês fossem chegar tudo cedo, mas que bom que vocês vieram. Ela já abre a porta, recebe esses três empregados. Mas que bom que vocês vieram. Tô precisando, porque os empregados anteriores desapareceram. Aí a Sra. Miles até questiona, mas como assim desapareceram? Ela falou, ah, eles simplesmente sumiram. Não pegaram o pagamento deles, simplesmente desapareceram. Os empregados, então, vão entrando ali na casa. E a Grace vai mostrando as coisas pra eles. Ela vira pro Sr. Tanto e fala, bom, você como é o jardineiro, as suas coisas já estão lá fora. Você já pode ir pra lá. Porque a Grace é muito assim, né? Ela já vai decidindo. Ela fala, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ela é a dona daquele espaço, né? E a gente vai ver que isso tem uma importância muito grande pra história do filme. O Sr. Tanto, então, sai, né? Aí fica a Lidy e a Sra. Miles ali conhecendo a casa. E chega um momento que a Sra. Miles fala, querida, você não precisa apresentar a casa pra gente, não sei o quê. Aí ela fala, não, precisa sim. Porque essa casa é muito difícil de cuidar. A casa aqui representa uma personagem também. Porque a casa aqui tem vida própria. Ela tem os seus segredos. Ela tem aquele mistério por trás das cortinas. Ela tem aquele ambiente bem gótico. Que contribui demais pra atmosfera do filme. Então, eu considero a casa, né? Essa mansão também parte dos personagens. E a Grace vira pra Sra. Miles e fala, bom, está na hora de você conhecer as crianças. Aí fica aquele mistério, né? Porque ela pede pra Lidia ir fechando as cortinas. E a Sra. Miles fica sempre naquele mistério. Nossa, será que tem alguma coisa errada com essas crianças? Porque tá tudo escuro. O que será que tá acontecendo? Ela acorda as crianças. Eles fazem uma oração. Porque a Grace e os seus filhos são muito religiosos. E quando as crianças saem, aparentemente são crianças dormais. Elas estão ali meio sonolentas. A Grace apresenta a Sra. Miles com uma nova babá, né? Ali a nova empregada que vai trabalhar na casa. Tudo se estabelece. Então, a gente já tem esse núcleo. Os filhos da Grace são o Nicholas e a Anne. São duas crianças bem novinhas, né? Que estão ali vivendo naquela casa. Então, vocês imaginam como deve ser difícil pra essas crianças crescerem num ambiente desse. Como eu falei no início do vídeo, eles têm essa sensibilidade à luz. Então, eles não podem sair pra brincar lá fora. Eles só podem sair à noite. Parece que eles são vampiros, né? Eles precisam evitar ao máximo a luz solar. E isso é uma coisa que a Grace deixa sempre clara. A luz solar nunca pode entrar nessa casa. Precisa sempre estar fechado com essas cortinas. Pelo menos nos ambientes que os filhos estão. E nenhuma porta deve ser atravessada sem antes trancar a anterior. Então, toda vez que você entra num cômodo, você precisa trancar a porta que você passou. E nós vamos conhecendo, então, o ambiente familiar. Como é que funciona? A Grace, ela é super protetora. Ela é muito controladora dessas crianças. E a Anne, como já tá ali meio que entrando na adolescência, ela é uma menina que desafia muito a mãe dela. Então, ela não aceita as coisas que a mãe fala. E as cenas delas são muito boas, né? Tem uma química muito interessante entre os atores, que parece que eles realmente são uma família. E como essas crianças não podem sair de casa e tudo mais, então eles não vão à escola, eles não têm outros amiguinhos. É só eles ali, né? São só esses três que vivem ali e agora os empregados que chegaram. Então, é a Grace que ensina eles a ler. Ela que passa os ensinamentos da Bíblia, né? Ela faz a primeira comunhão. Então, eles não têm acesso a nada do mundo exterior. É como se aquela casa fosse o único universo que eles conhecem. E nessas, né, de ensinando aqui, ensinando ali, os empregados conversando, aquela interação toda, a Anne começa a dizer pro Nicolas que ela conversa com o tal de Victor, que Victor é um fantasma que vive nessa casa. O irmão dela fala que é mentira, que não existe essa coisa de fantasma, só que ela fala que existe, que sim, que ele mora lá e às vezes ele conversa com ela, eles brincam juntos. E o Nicolas começa a ficar com medo, porque imagina, uma criancinha daquele tamanho, uma casa escura daquela. A irmã fala que tem um fantasma ali, é claro que ele ia ficar com medo. Então, nós temos esse mistério. Será que essa casa é assombrada? Porque coisas estranhas começam a acontecer. Eles começam a ouvir vozes, tem uma cena muito maravilhosa, onde está a Anne e o Nicolas, que eles dormem juntos ali na mesma cama. E tem uma cena que as cortinas estão todas fechadas, né? É de madrugada, mas as cortinas estão fechadas. E a Anne começa a dizer pro Nicolas que o Victor está ali, e ele quer abrir as cortinas, que ele quer deixar a luz entrar. E o Nicolas fica morrendo de medo. Ele fala, para de fingir que tem alguém aqui. E a gente começa a ouvir a voz que uma outra criança, essa voz de um menininho. Até que a Anne fala, Ah é? Você está duvidando? Então, Victor, encosta o dedo no rosto do meu irmão. E aí tem aquela cena icônica, onde uma mão encosta no rosto do Nicolas, e ele sai gritando loucamente. E aí, a Grace aparece, né? E fala, chega dessa palhaçada de fantasma, a casa não é assombrada. E nisso, ela coloca a Anne de castigo. E o castigo dela é ficar além da Bíblia, né? Só que a Grace também começa a presenciar coisas estranhas. Então, ela começa a ouvir vozes, ela começa a escutar passos no andar de cima da casa. Coisas estranhas começam a acontecer, que faz ela se confiar que tem alguém naquela casa. Não necessariamente espíritos, mas que alguém possa ter invadido. Ela deixa isso claro, né? Que em vários momentos, ela teve que proteger a casa dos alemães, ali por conta da guerra, que tentaram invadir a mansão. Então, ela tem esse pânico, né? Ela tem esse medo de que algo possa entrar ali. Então, ela tem uma espingarda lá, que ela aguarda para se proteger. E ela sai explorando a casa dela, porque ela começa a ouvir vozes e passos. Nisso, a Anne fala que tem gente ali na casa, que tem algumas pessoas que estão com esse tal de Victor, e eles estão explorando a casa. E uma das provas de que tem algo sobrenatural acontecendo, é em uma das cenas mais incríveis desse filme, que a Nicole dá um brilho de atuação. E ela sobe ali no sotão, onde eles guardam os móveis que não estão usando, né? Então, tem aqueles lençóis que ficam em cima dos móveis, para proteger da poeira e tal. E nisso, ela escuta a voz de uma mulher, que fica sussurrando no ouvido dela. É uma coisa muito bizarra. É muito bizarra essa cena. E ela é maravilhosa. Muito bem dirigida, muito bem interpretada. A trilha sonora funciona na medida certa. É muito boa mesmo essa cena. A Gracie fica assustada, fica apavorada com o que ela acabou de presenciar ali naquele soto. Então, ela sai correndo pela casa, e ela começa a escutar as portas batendo, gente correndo. E a Anne fala, meu, tem um monte de gente aqui na casa, você não está enxergando. E ela fala, não, onde eles estão? Aí ela fala, um entrou ali, outro entrou aqui, não sei o que, estão subindo e descendo a escada, estão dizendo que vão tirar as cortinas e tal. E a senhora Mayos vai lá acalmá-la, né, e fala, não, está tudo bem, não tem ninguém aqui na casa, a gente está ajudando você a avestir alguém, não tem ninguém, está tudo tranquilo. E ela fala, não, eu ouvi vozes, eu ouvi gente correndo. Só que a Gracie, como é muito cética nesse assunto, ela fala assim, bom, senhora Mayos, eu não espero que você acredite no que eu estou dizendo, mas eu acho que essa casa está assombrada, tem alguma coisa aqui que não está em paz. E para a surpresa de Gracie, a senhora Mayos concorda. Ela fala, olha, eu acredito nisso, eu sou uma mulher que já vivi muito, já vi várias coisas aqui, vi várias experiências da minha vida, e eu acredito, sim, que existe algo além do que a gente está enxergando aqui agora. E a Gracie fala, não é possível, né, Deus não ia permitir que o mundo dos mortos se misturasse com o mundo dos vivos, é uma abominação isso para a humanidade. E a senhora Mayos fala uma coisa que eu acho incrível, ela diz que nem todas as respostas estão nos livros. E é muito verdade, porque uma pessoa que fica cética a tudo que lê, ela só vai acreditar naquilo, e ela não mantém a mente aberta para as novas informações, né, principalmente num confinamento, que é o que eles vivem. A gente passou por isso recentemente, né, com a pandemia, a gente sabe como é. Imagina isso naquela época, sem internet, sem televisão, sem energia elétrica, porque a casa não tem energia elétrica. E a Gracie fica determinada a se livrar daquilo. Como eu falei para vocês, ela é protetora daquele ambiente, ela é a dona daquilo, então ela não vai permitir que os outros entrem ali. Então ela resolve sair da casa e ir até a igreja falar com o padre, para pedir para o padre ir até aquele ambiente, abençoar, fazer uma oração, fazer qualquer coisa. E a senhora Mayos ainda fala, meu, é melhor você não ir, olha só essa neblina, está tudo branco, você não vai conseguir enxergar nada. E ela fala, não, eu vou sim. E ela pega e vai. E ela se perde, porque aquela neblina começa a tomar uma forma assim monstruosa, e ela se perde no meio daquilo tudo, né. Imagina, tudo aquilo branco, ela não enxerga nada. E ela começa a ouvir passos. E no que ela vira, ela encontra o marido dela. Pois é, o Charles, que foi lutar na guerra há muitos anos, apareceu ali do nada, de um jeito muito estranho, o cara está muito esquisito. E ela fica impressionada com aquilo, ela não acredita no que ela viu. Ela abraça o Charles e eles voltam para casa. Ou seja, ela não conseguiu sair dessa ilha, ela não conseguiu sair dessa propriedade direito. A senhora Mayos fica apavorada quando vê ele, ela fala, meu, que esquisito, esse cara apareceu do nada. Aí ele vai, abraça as crianças, né, as crianças ficam muito felizes. E esse ponto é interessante, porque o surgimento do marido dela faz com que ela esqueça o que está acontecendo ali naquela casa. Então ela começa a ignorar esses sinais, que a casa estava assombrada, que tinha alguém ali. Ela simplesmente ignora. Inclusive, a filha dela ainda fala, como que você está ignorando que tem gente aqui? Você viu que tem os intrusos, né, que eles chamam esses espíritos de intrusos. E ela fala, não tem ninguém aqui, somos só nós, e agora o pai de vocês também voltou, então somos só nós, não tem mais ninguém aqui. E essa trama, em alguns momentos, é dividida também na trama dos empregados. A gente acompanha o que eles fazem ali, quando eles não estão junto com a Grace. E a gente vê que eles conversam bastante entre eles. E a todo momento, o filme dá a entender que esses empregados são culpados por alguma coisa. Você olha pra eles e fala, meu, eles têm alguma coisa a ver com o que está acontecendo. E eles também percebem que tem alguma coisa errada com o que está acontecendo na casa. Inclusive, eles falam até, meu, o marido da Grace apareceu do nada depois de anos, ele está muito estranho, parece que ele está perdido. Tudo vai acontecendo. Nós temos aí o Charles que voltou, as crianças continuam com essa história que tem fantasma na casa, a Anne tem a certeza de que esse Vitor é um fantasma que vive naquela casa. E nós temos um detalhe muito interessante, que vai fazer muita diferença nessa trama, que é o seguinte. Naquele momento que eu falei pra vocês que a Grace estava lá no soto, ouvindo aquelas vozes, ela depois volta lá e começa a pesquisar mais sobre o passado da casa, porque ela acha que talvez esses espíritos sejam alguém que já morou ali e morreram naquela casa. Então, ela quer entender. Nisso, a Anne faz um desenho das pessoas que ela vê ali na casa, desses fantasmas, né? Aparentemente desses fantasmas. E ela desenha o Vitor, a mãe do Vitor, o pai do Vitor e uma velha. E ela marca o número de vezes que ela já viu esses fantasmas. E a que ela mais vê é a velha. Não é nem o garotinho que ela conversa, é a velha. Então, com esse desenho, a Grace pega pra comparar com as fotografias que ela encontra, aqueles quadros antigos que ela encontra do passado da casa. E ela encontra ali um álbum de fotografias e começa a dar uma olhada naquele álbum de fotografias. E ela percebe que tá todo mundo dormindo nessas fotos. Ela acha estranho. Tem crianças dormindo, tem uma senhora dormindo, tem uma família inteira dormindo. Ela fala, nossa, que coisa bizarra. E ela mostra pra senhora mais. Ela fala, olha senhora mais, olha isso daqui que esquisito. Essas pessoas estão dormindo. E a senhora mais fala, não, Grace, elas não estão dormindo. Elas estão mortas. E a gente entende que no passado, isso era uma prática muito comum. Seus ex-queridos tiravam fotos dessa pessoa morta pra que a alma dela, a memória dela, ficasse viva naquela fotografia. É uma coisa muito bizarra, mas era um costume da época. E a senhora Miles explica isso pra Grace. Ela fala, isso daqui é um álbum de fotografias de pessoas que já morreram. Então tudo isso vai acontecendo, fica esse mistério. E aí nós vamos chegar numa cena que é a virada de chave desse filme. A Grace está fazendo ali um vestido pra primeira comunhão da Anne. Então ela termina o vestido, ela entrega pra Anne e fala, pronto, vamos experimentar pra ver se vai ficar bom. E a Anne experimenta e ela se sente muito bonita. É um vestido lindo, parece que ela virou uma noiva. E ela fala assim, ai mãe, deixa eu brincar um pouquinho com esse vestido, eu tô muito bonita, eu tô parecendo uma noiva, não sei o que. Ela fala, tá bom, fica só um pouquinho, mas não vai sujar o vestido. Nisso que a menininha tá brincando, ela tem como se fosse uma marionete que é um fantasminha. Então ela fica sempre brincando com aquilo e cantando uma musiquinha. No que a Grace entra pra pedir pra Anne, né, tirar aquele vestido, senão ela vai sujar, vai resgar e tal, ela olha e percebe que a sua filha está bem diferente. Ela está com a mesma voz, só que ela percebe que a mão da menininha quando tá brincando é uma mão de uma pessoa mais velha, que ela está com uma aparência de uma mulher velha. E ela fica assustada, ela fica apavorada. Ela fala, quem é você? O que você fez com a minha filha? Ela fala, o que você tá falando? Eu sou sua filha. E ela, não, você não é minha filha. Ela começa a bater na filha dela achando que é outra pessoa. E na verdade, era mesmo a sua filha, né, no final, quando ela rasga aquele vestido, ela vê que é a menina ali embaixo e a menina fica apavorada e sai correndo pra chorar as pitangas no colo do pai. Nisso, todo mundo ali acha que a Grace é louca, né, porque realmente ela é louca, só que ali foi o auge, né, a senhora Marius fala, meu, o que aconteceu? Por que você fez isso com a sua filha? E ela falou, olha, não era minha filha, eu olhei, era uma velha. E a senhora Marius olha com o ar desconfiado e dá ali um remedinho pra dor de cabeça da Grace. A Grace vai até o quarto dela, onde tá o seu marido. A Anne sai de lá chorando. O Charles fala, meu, o que você fez com a nossa filha? O que você fez com a nossa família? E a Grace desaba. Começa a chorar e ela fala, você foi embora, você abandonou a gente, essa casa nunca foi suficiente pra você, eu nunca fui suficiente pra você, os nossos filhos, tudo isso aqui não era a vida que você queria. Então, na primeira oportunidade que você teve pra vazar daqui, você vazou. Você nem precisava ir pra guerra, você nem foi convocado, não era pra você ter ido. Então, a gente entende aqui algo muito relevante pra esse filme. Que toda essa situação super protetora da Grace, seus filhos, essa convulsão dessas crianças de não poderem sair de casa, tudo isso sufocou muito o marido dela e esse cara espanou. Na primeira oportunidade ele vazou da casa e foi o que ele fez. Ele largou ela lá isolada, longe de toda a família. Ela sufocou todo mundo ali, ela criou aquele universo nesse retiro onde eles vivem e eles não podem sair. É como se a casa e eles fossem uma coisa só. E o Charles dá uma revelação que a Grace não esperava. Ele fala que ele precisa ir embora porque a guerra não acabou. E ela fala como assim a guerra não acabou? A guerra já acabou sim. Todo mundo já voltou pras suas casas. Só você que não voltou. Você não vai embora. Você não vai deixar a gente. Durante a noite ele vai embora sim. E mais uma vez ele abandona a Grace e os seus filhos. Aqui tem um momento interessante porque tem muita gente que considera essa cena meio desnecessária. Nossa, ele apareceu pra subir. Só que gente, isso daqui faz muito sentido pra trama porque a gente percebe que ele não consegue ficar nessa casa. Ele não consegue viver a vida que a Grace criou pros seus filhos e pra ela também. Qualquer oportunidade por mais que fosse pra ir pra uma guerra esse cara preferiu ir pra uma guerra gente do que ficar na casa com a sua esposa e seus filhos. Então é uma coisa muito significativa pra trama que acrescenta ainda mais camadas. E quando ele desaparece a Grace se vê sozinha mais uma vez e tem uma cena linda onde ela linda assim no sentido dramático tá? Que é uma cena muito triste onde ela tá ali encostada nas grades do terreno ali da mansão e ela fica olhando pra fora e a gente percebe que ela tá presa naquilo ela tá presa no ambiente que ela criou no ambiente que ela construiu pra ela e pros seus filhos e a gente é cortado nessa cena com os gritos das crianças e ela fica apavorada ela fala meu como assim meus filhos estão gritando e ela corre pra dentro da casa quando ela chega na casa ela olha pros filhos ali no quarto e ela fala o que foi que vocês estão gritando e aí as crianças apontam pra janela e ela percebe que as cortinas desapareceram ela fica desesperada pega as crianças coloca uma coberta em cima das crianças começa a proteger e levar pra todos os cômodos e todos os cômodos estão sem cortinas até que ela consegue ali elaborar uma salinha escura ela põe uma lousa que ela usa pra ensinar os filhos coloca na janela tampa e consegue fazer com que o sol não entre ela tira a coberta vê que os filhos estão normais não deu nada no rosto deles ela fala fica aqui que eu vou atrás das cortinas e ela começa enlouquecidamente vasculhar todos os cantos da casa atrás das cortinas porque meu como que uma coisa dessa sumiu porque assim gente não é uma cortina da sala que sumiu são todas e a casa toda era feita de cortina praticamente ela começa a gritar a senhora Miles a senhora Miles a Lydia e o senhor Tuttle eles estão bem tranquilos eles falam por que você está tão desesperada Grace ela fala como assim as cortinas desapareceram as cortinas são o que mantém os meus filhos vivos e a senhora Miles fala algo muito interessante mas você já deixou os seus filhos tomarem luz do sol pra ver se eles realmente são alérgicos essa doença já deve ter sido curada você não sabe ela fala você está completamente louca ela fala mas você não sabe se você não deixar essas crianças tomar um pouquinho de sol você não vai saber se eles são ou não alérgicos ao sol ela fala olha é o seguinte vocês vão embora dessa casa agora nisso ela continua procurando as cortinas a gente vê as crianças apavoradas porque imagina e a Anne tem a brilhante ideia de ir atrás do pai deles ela fala assim vamos atrás do papai ela desce pela janela o Nicholas também desce e eles começam a correr pelo jardim ali da casa que é um jardim gigantesco eles começam a correr ali pelo jardim enquanto isso a Grace está desesperada atrás das cortinas e falta apenas um lugar que ela ainda não foi procurar as cortinas quarto da senhora Miles e da Lydia elas dormem ali numa parte muito alta da casa então quando ela está subindo ali a gente vai acompanhando essas duas tramas ao mesmo tempo a Grace indo até o quarto da senhora Miles e da Lydia e as crianças ali correndo do lado de fora da casa procurando o pai delas e aqui nós temos duas descobertas ao mesmo tempo e o jeito que isso acontece esse diretor tinha que ganhar um prêmio porque é muito bem feito é muito bem sincronizado a montagem ficou espetacular seguindo a Grace vê que não tem as cortinas mesmo ali naquele quarto ela vê que não foram os empregados que esconderam aparentemente ela olha na cama da senhora Miles e ela encontra uma fotografia e enquanto isso a Anne está correndo com o Nicolas do lado de fora da casa e ela encontra três túmulos porque sim né nessas casas antigas era muito comum que as pessoas quando morriam por ali eram enterradas dentro do próprio terreno porque eram terrenos gigantescos então tinha espaço pra isso e aí fica aquela coisa de quem será que são esses três túmulos e a Anne vai indo em direção aos túmulos e a Grace vai olhando a fotografia e ao mesmo tempo nós temos a grande revelação de que os empregados estão mortos pois é a Anne vê o nome dos empregados nos túmulos a Grace vê a fotografia dos três empregados mortos ou seja gente esses empregados eram fantasmas e aí nós temos o grande plot twist do filme na verdade o primeiro grande plot twist porque nós teremos outro ainda maior a Grace fica assim crédula com aquela informação ela fala eu não acredito que esses empregados estavam mortos esse tempo todo e no que eles estão ali protegidos na casa os empregados aparecem do lado de fora a senhora Miles o senhor Tuto e a Lydia e eles falam assim olha a gente precisa conversar que está havendo um mal entendido ela fala não se vocês estão mortos porque vocês não deixam essa casa que não sei o que e a senhora Miles fala olha o perigo maior está aí dentro do que aqui fora e nisso a Grace vira para os seus filhos e fala vamos se esconder lá em cima e nisso o Nicholas e a Anne lá em cima eles são descobertos por aquela velha que tem um olho branco ela é muito medonha e essa velha meio que pega eles e leva para uma outra sala a Grace escuta o grito dos seus filhos a senhora Miles fala bom os intrusos estão aí dentro a gente não pode fazer mais nada você vai ter que subir lá e conversar com eles a Grace vai subindo rezando uma cena assim muito boa que ela vai subir nas escadas quando ela abre a porta ela vê uma sessão espírita acontecendo a gente fica assim como assim uma sessão espírita tem uma mesa redonda ali nessa mesa tem o pai e a mãe do Victor né que a menininha desenhou que ela quis que vê ali na casa tem aquela velha e tem o assistente dessa velha então na verdade essa velha ela é uma médium e ela está ali psicografando ela na verdade está tentando se comunicar com os mortos naquela casa mas quem são os mortos são os empregados certo? não porque a gente descobre nesse momento que a Grace o Nicholas e a Anne também estão mortos pois é gente aqui quando a gente descobre isso assim a nossa cabeça explode porque realmente é um plot que a gente não esperava não esperava mesmo não tinha como você perceber isso claro que tem sinais que a gente vai falar daqui a pouco mas nesse momento você é pego de surpresa essa casa depois que a Grace e os filhos morreram ela foi vendida e esses novos moradores estavam sendo atormentados pelos espíritos que quem moravam lá que é a Grace e seus filhos e os empregados então eles são assombração eles são o fantasma e não o Victor a mãe o pai do Victor aquela velha não eles são pessoas vivas que querem simplesmente viver em paz naquela casa e eles contrataram aquela velha que é uma médium para conseguir se comunicar com os mortos ali e pedir para eles saírem da casa e deixar aquele ambiente em paz e não só a gente descobre que eles estão mortos como a gente descobre que quem matou as crianças foi a própria Grace então naquele começo do filme onde a Grace está gritando que ela teve um pesadelo na verdade ali é um momento em que ela se dá conta que ela matou os próprios filhos a gente descobre que em um surto ali que a Grace teve ela acabou matando os próprios filhos então ela pegou ali o travesseiro e matou seus próprios filhos e após isso ela pegou a espingarda e atirou na sua própria cabeça ou seja foi um final muito trágico para essa família só que a gente não entende isso no início a gente só vê a Grace cuidando daqueles filhos aquela coisa e quando a gente descobre que ela matou a família dela e depois tirou a própria vida meu você tem assim uma epifania mesmo depois que descobre isso ela fala nós não vamos sair dessa casa essa casa é nossa e ela começa a rasgar aqueles papéis que a véia estava psicografando fica assim tudo tremendo e aí a gente acompanha o outro lado das pessoas que estão vivas que eles estão ali apavorados vendo aqueles papéis rasgando sozinho a mesa tremendo sozinha porque eles não enxergam a Grace e os filhos porque eles estão mortos a única que enxerga é a velha porque ela tem a mediunidade e aí entra a senhora Miles e fala bom, nós morremos há muitos anos também por conta da tuberculose só que a casa também representa muito pra eles porque esses empregados também trabalhavam nessa casa há muitos e muitos anos eles morreram nessa casa então a casa também é importante pra eles por isso que eu disse que a casa ela é o ponto principal dessa trama porque a casa ela une tanto a Grace e os seus filhos quanto os empregados e aí no final do filme quando os créditos vão subindo a gente consegue ver pela primeira vez o Victor que é um garotinho vivo um garotinho saudável tá indo embora eles estão se mudando daquela casa porque eles perceberam que a casa vai continuar assombrada pra sempre e eles vão embora e colocam a casa à venda novamente e aí né fica aí aberto pra que novos moradores tenham que lidar com a Grace seus filhos e seus empregados é um filme indispensável pra todo mundo que gosta de um bom filme então assim gente se por algum que você ainda não assistiu esse filme assista que ele é sensacional mesmo que você já tenha tido vários spoilers aqui nesse vídeo não tem problema porque o jeito que essa história é contada é magnífica a atmosfera do filme é sensacional vocês vão realmente entrar nessa história como eu falei pra vocês cada vez que eu assisto esse filme né eu tenho uma percepção diferente das coisas que aconteceram né eu fico refletindo de outras formas e tal e eu acredito que o que acontecia é o seguinte na verdade os filhos dela não tinham essa doença ela criou essa doença nos filhos desde que eles eram bem pequenininhos pra que eles não saíssem de casa pra que eles ficassem apenas com a mãe deles e que nada mais pudesse intervir na vida deles nem na educação nem na saúde nem pra relacionamento pra nada ela fez tudo pra que eles ficassem apenas com ela porque ali ela criou um ambiente perfeito pra ela proteger os filhos e ela conseguir ser a líder daquela situação pra ela conseguir ser a super mãe aquela mulher autossuficiente pra todas as coisas e aquelas cortinas aquelas paredes daquela mansão representam essa fortaleza que a Grace criou para os seus filhos fez mal pra todo mundo afastou o marido que fez o cara morrer na guerra porque aí a gente tem a certeza que esse cara morreu na guerra que aquilo que apareceu é o espírito dele que tá perdido tá vagando por aí e as crianças não sabiam de nada porque coitadas eram crianças não sabiam o que tava acontecendo e acabaram morrendo que filme né amores que filme e agora eu quero saber de vocês vocês também gostam desse filme vocês gostam dessa reviravolta desse grande plot twist que conta tudo aqui nos comentários se faltou alguma coisa pode complementar aqui nos comentários que vai ser muito legal a gente continuar essa discussão porque é um filme que eu adoro conversar sobre esse filme com todo mundo né eu se pudesse ficava horas conversando sobre esse filme com as pessoas eu adoro esse filme mesmo deixa aqui nos comentários também qual outro filme que vocês querem que eu traga aqui pro canal pra gente fazer essa mesma discussão igual desse filme um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau